Tem uns vizinhos lá de casa que eles viram e falam de Birigui Que o Pajá é o cara zoeira, né? Não, Birigui é da hora, você tem que conhecer lá, mano Bom, eu tô aqui em São Paulo, no estúdio Zé Paul Gravando o disco do Nando Nima É... Quer dizer, nós estamos gravando duas músicas só aqui Vim pra fazer uma costurinha pros caras Então uma semana inteira, e aí falam Vamos gravar uma batera, né? E funciona pra caralho É... Bom, tem cinco... Cinco tons, né? Tipo, três tontons Dois surdo Caixa é bom, pedal duplo Então a gente teve umas coisinhas Eu falei, cara, vamos ter que limitar a oito mic no máximo E a gente gravou com sete Não usei ROM porque, porra Bateria cheia de nota, cara Você vai usar ROM pra quê, né? Só pra atrapalhar mesmo o esquema, né? Bom, o problema é o cara chega e Ah, vou fazer isso também, né? Só que a gente tem... As peles tão novinhas Tudo zerado e não tem um baterista qualquer comigo Aquela brincadeira lá do super-homem, né? O pulo do décimo andar e não machuco É claro, o cara é super-homem, né? Aí tá vendo uma puta do som da bateria Ah, usou só sete microfones, eu vou usar também Sacou? Mas não é o super-homem, né? Aí a gente tem um problema, né? Igual eu falei, aqui é uma sala pequena E a bateria é grande Então, assim Como é metal O som não tem outra classificação Pra mim, ou é metal Ou é death metal, ou é pop rock Que, sabe? Não tem esses no meio aí Desviadagem não tem não É metal, é o ponto final Então, bumbo, pele solta Sem a pele de resposta também Eu gosto de gravar assim A caixa aqui ficou bem diferente, cara A gente botou um 421 Por quê? No estúdio tava com três... Dois churros 57 disponível E um 421 Então, cara Pela lógica Eu vou colocar o 421 na caixa, né? Os dois churros 57 indo pros tons Pra gente manter a uniformidade aí Do som dos 57 No surdo Pra finalizar A gente colocou esse churros Que eu não sei o nome dele Eu não vou lembrar também Mas todo mundo sabe qual é, né? É... Eu não gosto dele pra bumbo Porque o som dele é muito duro Eu não consigo equalizar direito Chegar naquele som meio plástico, né? Aquele panterão Aquele bumbo de dish, né? Dish O kick dele fica meio mastigado Eu gosto desse som aí Principalmente pro metal, né? Aí eu botei o D112 no bumbo É... E botamos lá dentro mesmo Em cima do pano É lógico que toda hora Tem que vir aqui verificar Se ele tá no mesmo lugar É... Tem que ter uma atenção especial aí O mais legal foi realmente A posição do microfone da caixa Porque assim eu consigo um som de esteira E... Menos agressividade do som da pele, né? É uma pele porosa Então pra ela ficar Bem, bem, bem Assim é muito fácil Você bota o microfone por cima, né? É muito fácil tipo ficar... Muito fácil ficar ruim, né? E aí nós mandamos dois... Dois... É... É... Não microfonei chimbal Porque chimbal já é alto pra caralho Já e o microfone já não tá tão focado na caixa Então de chimbal já tá bom pra caralho O que a gente ficou foi Posicionando os microfones só do over Pra poder chegar num som mais uniforme aqui dos pratos E é isso Quem gostou, gostou E quem não gostou Vai tomar no cu também Fui bate palma Não trabalha pra caralho fazer essa porra O legal é o seguinte, cara O idiota do cara chegar a achar que tem um, dois, três, quatro, cinco tons Tem que pôr cinco mix, sacou? Não, eu mandei três mix só, né? E é isso aí É... É um erro Se eu colocasse cinco microfones aqui Nós iam ficar o dia inteiro passando som Depois... Pô, e não ia chegar no resultado que a gente chegou, né? Pelo menos a gente acha que tá bom, né? Há muitos anos eu tenho esse sonho de poder gravar esse CD E é do caralho tá aqui tendo essa oportunidade Podendo gravar E... Podendo registrar esse trabalho com a galera Gostaria de agradecer o Lissiel, o Vladimir, o Ted Gostaria de agradecer o Ricardo e o Wagner também Guitarrista e baixista do meu projeto É que nós estamos gravando esse trabalho Então é isso, galera Agora eu vou fazer um som pra vocês Espero que vocês gostem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 Obrigado.